Viu meu? Blom Blom aqui, Pedrão, a melhor coisa que você fez foi sair desse Tinder, viu? Pensa no aplicativo Sem Futuro, eu fiz há três semanas, tô aqui com 77 matches E até agora não peguei ninguém, cê vai ver aqui na foto só o modelo Aí cê passa o WhatsApp, ou é um viado, ou então é uma bicha feia que chega a dar os olhos Muito Sem Futuro aqui, vou deletar essa porcaria, valeu Você que colocou a opção errada, querido, porque comigo é super sucesso Meu, como é que o Pedrinho Blom Blom conseguiu 77 matches? Esse que é o grande milagre É, bom, você conseguiu um match com a menina aí Não consegui um match com ninguém na vida, cara É, vamos pra piada? Peraí, com ninguém na vida? Então você admite que é virgem? Não, 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 com ninguém recentemente, entendeu? Você disse com ninguém na vida Não, com ninguém não pago Não, com a Larissa, né? Certo, mas a gente tá falando de pessoas, né? Isso, respeita ela De pessoas e você parece que insiste com isso, Pedro